E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra falar com muito amor e carinho das piores músicas da Beyoncé. Todo mundo que gosta de um artista, aquele que não é tão fã e inclusive aquele que é muito fã, sempre tem aquela música que você fala... É... não é pra mim. Então eu escolhi, claro que, baseado no meu gosto pessoal, as músicas que eu acho as piores na discografia da Beyoncé. E lembrando sempre que música é arte, arte é subjetiva ao gosto de cada um. Então o que eu acho horrível, ruim, você pode achar maravilhoso e vice-versa. Nada é regra e a gente segue lindos. Não tem tanta música assim na minha lista, mas a gente não vai enrolar. Então dá o seu like aí, ajuda esse canal, bora e vamos começar esse vídeo. Bom gente, antes da gente começar a listar aqui as piores músicas de Beyoncé, eu queria falar duas coisinhas bem rápidas pra vocês. A primeira é que esse quadro As Piores Músicas tem toda terça-feira, então tem uma playlist organizadinha com todos os vídeos desse quadro. A gente tá meio que começando agora, mas já temos alguns vídeos aí, Taylor Swift, Ariana Grande. Então confere lá, o link tá aí na descrição do vídeo e aparecendo no cardzinho aqui em cima também. Então já maratona o quadro pra ficar por dentro de todos e dar sua opinião também. E o segundo é que tem um outro quadro que tá rolando todo domingo, História da Música. E esse é um quadro muito especial pra mim, que eu levo dias e dias produzindo, editando, com muito carinho, contando pra vocês um pouco da história da música desde 1990, cada domingo um ano. 90, 91, 92, vários detalhes que valem muito a pena. Você que é fã de música, conhecer a fundo polêmicas daquele ano, prêmios, álbuns mais vendidos, músicas mais vendidas. E a gente vai indo ano a ano até chegar nos anos atuais. Então eu queria muito que vocês conferissem, também tá aqui na descrição do vídeo. E vou botar o cardzinho aqui também, com a playlist desse quadro. Ok? Então, obrigado, tá? Vou confiar que vocês vão assistir. E vamos começar. A primeira música, a gente vai meio que pela ordem da discografia, tá? Não é necessariamente da menos pior pra pior. Então a primeira música tá lá no debut solo dela, Dangerously In Love, que está aqui compondo o cenário hoje. Primeiro eu vou falar qual é a música, depois a gente comenta sobre ela. Vamos ouvir um pedacinho aí de Signs, com participação de Missy Elliot. Olha, gente. Amo Beyoncé. Amo Missy Elliot. Às vezes uma parceria entre duas artistas que a gente ama não sai tudo aquilo que a gente esperava, né? Nesse caso, não sei se você já tem algum caso na vida de vocês, assim, que você gosta muito de uma música, mas que você sabe que ela é ruim. Esse é o meu caso com Signs. Tipo, eu gosto, eu sei cantar inteira, eu amava na época. Mas se você for parar pra prestar atenção na letra, gente, não dá pra defender muito. É muito tease, é muito bobinha, é muito tipo, ah, o refrão falando todos os signos. Tipo, vamos aí, né? Bem aquém, assim, da qualidade do debut dela. Em termos de letra, principalmente. A melodia até que é gostosinha. Então é aquele tipo de música que eu gosto, mas admito que... Né? Que a gente esconde na fanbase. A próxima música também... A próxima música também está no debut. E também é uma parceria com Jay-Z. Uma das parcerias, né? Não é Crazy In Love, fiquem tranquilos. Olha, gente, eu desisto de ouvir essa música nos primeiros 10 segundos dela. Porque, primeiro, né? Essa melodiazinha do refrão, repetida, já é enjoadinha. O timbre que ela escolheu ali já é enjoadinho. E se você for ver, gente, nessa música, ela passa os primeiros 30 segundos repetindo. That's how you like it, huh? That's how you like it, huh? E aí vem o Jay-Z. That's how you like it, huh? Não dá, gente. Não dá. 30 segundos. Já estraga a vibe da música pra mim. Não gosto, o refrão estraga, os versos são até ok. Mas eu não consigo ouvir. Não tenho vontade nenhuma. Então, essa também é uma das piores de Beyoncé, na minha humilde opinião. A próxima, vamos para um álbum que é quase perfeito. Também tem mais a ver com a letra, que eu acho bem bobinha, a ponto de sentir uma vergonhazinha alheia de leve. Eu também não odeio. Só acho, realmente, que não é das melhores da Beyoncé. Kitty Cat. Bom, já acabei falando muito antes de anunciar a música, né? Mas Kitty Cat é isso. Tem uma sonoridade gostosa, tem uma melodiazinha gostosa, os vocais sensuais, o vídeo é lindo, divertido. Mas eu não aguento essa letra, gente. Ela falando com ela mesma, se chamando de gatinha ou falando com a Little Bee, né? Tipo, eu não consigo curtir a letra. Eu acho, acaba tornando a música meio brega, assim, por causa da letra, do jeito que ela canta, meio caricato, no refrão e tal. Gosto pessoal também. Do B-Day, assim, é a mais fraquinha pra mim, que eu amo o B-Day. Mas, vamos continuar no B-Day aqui, que teve uma edição expandida, né? Uma edição com mais músicas. E aí, deu uma estragadinha um pouco maior, porque tem uma musiquinha ali que eu não gosto, que é essa que vocês vão ver agora, World Wide Woman. Olha, gente, é outra que é um caso parecido com Kitty Cat. Eu não gosto da letra da música, eu acho o refrão muito cheesy, e essa coisa de falar, ah, I'm a World Wide Woman, www, não gosto. Não consigo gostar. Logo de cara, com o refrão, já me brocha e não dá vontade de ouvir o resto da música. Aí eu acho que ela acaba soando perto de todo o B-Day, independente da mensagem que ela tá passando na música, tá? Eu acho que a sonoridade e a forma como ela escolheu fazer alusões ali de empoderamento feminino com coisas virtuais, internet, essas coisas, pra mim não colou muito bem pros meus ouvidos. Coisa pessoal, mais uma vez, é pra mim uma das piores da discografia da Beyoncé. Mais uma, essa daqui, pra mim, olha, é difícil. E acho que muita gente gosta, então me perdoem. Vamos para o álbum Beyoncé. Pra mim, uma das piores da carreira dela é Superpower. É, gente, Superpower é também a faixa de um álbum que pra mim é quase impecável. E aqui não tem nada a ver com a letra. Eu acho a letra muito boa, inclusive. Mas eu acho essa música, gente, um tédio. Um tédio. Eu mal consigo ouvir inteira por causa disso. Eu acho impediante, eu acho muito parada, eu acho que a melodia não vai pra lugar nenhum. Os vocais do Frank Ocean, então quando entra, tipo, eu fico... Não, não gosto. Eu gosto do Frank, gosto da Beyoncé, mas essa música, a sonoridade, a melodia... Falta um punch pra mim. E eu acabo ficando... Boring. Entenderam? E a última, última música dessa lista, e que é literalmente uma das piores da Beyoncé. Nossa, eu acho que dessa lista toda que eu coloquei... That's How You Like It, talvez seja a topo da lista. E logo depois vem essa daqui. Ape Shit. Sei, 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 sei que essa música não é literalmente Beyoncé solo. É The Carters, certo? Mas, gente, o clipe dessa música é fenomenal. Fenomenal. É de ficar de queixo caído assistindo o tempo inteiro. E eu tenho certeza que eles fizeram essa música, esse clipe, com intenção grande. E foi um tombo pra todo mundo, né, gente? Porque a música repete um pouco a sonoridade lá do 7-Eleven. É mais urban e tem uma melodia também que... Eu, sinceramente, não vi graça nenhuma na música. Eu acho que eu ouvi inteira uma ou duas vezes na minha vida. E olha que eu sou muito fã de Beyoncé, gente. Tenho a discografia dela inteirinha aqui, edições especiais e tudo mais. Mas eu não consegui gostar. Do álbum quase todo, no geral, não é muito a minha praia. Mas Ape Sheet, pelo clipe, pela hype em cima, era pra ser algo incrível. Tipo, ah, sempre foi falado de uma parceria, um CD todo, né, de Beyoncé e Jay-Z. E tendo no currículo deles, dessa parceria aí, tendo Crazy in Love, Deja Vu e Drunk in Love, né? Você pensa que vai vir esse nível de qualidade. Aí veio o nível de qualidade justamente da outra, que é That's How You Like It. Poxa, gente, poxa. Não dá pra mim. Visualmente, ótimo. Põe outra música, roda o clipe, assisto ele contra a música por cima e tá, ó, lindo. Mas Ape Sheet, pra mim, não rolou. Essa é a minha lista de piores músicas da Beyoncé. E você, em vez de vir me xingar de branquelo e sei lá o que, que o povo vem às vezes sempre querendo me ofender por algum motivo, né, levando a sério demais esse vídeo que é pra ser uma coisa leve e descontraída, de alguém que aprecia o trabalho dela e não quer ofendê-la em momento nenhum, ao invés de fazer isso, ao invés de vir assistir o meu vídeo pra me xingar, pra me ofender, vai dar o seu streaming pra The Gift, né? Que tá precisando um pouquinho de streaming. Vocês não acham que tá precisando? Então, né, fica a dica. Bom, então esse foi o vídeo que eu quero saber de vocês aí embaixo. Quais, na sua opinião, são as músicas que você fala assim, eu sou fã, mas essa daqui não dá. Façam sua listinha aí e comentem o que vocês acharam da minha, o que bate aí com o gosto de vocês. Antes da gente ir embora, vamos pegar o meu potinho amarelo aqui da letra do dia, que a gente vai sortear aqui, todo o fim de vídeo, esse momento breguinha, como alguns chamam, onde rola um momento entre eu e algum inscrito, ou de repente entre eu mesmo, que deixei letras aqui, ou amigos que vieram aqui em casa, que deixaram letras favoritas, inspiradoras, motivacionais, pra gente ler junto aqui no canal. Então já sorteei uma aqui. Ok, vamos lá, gosto muito, essa letra é forte. I think it's time to practice what I preach, exercise the demons inside me. Muito, muito boa. Eu acho que é hora de praticar aquilo que eu prego e exorcizar os demônios dentro de mim. Às vezes a gente prega muita coisa que a gente não faz, e isso principalmente na internet, né, as pessoas militam muito, militam, 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 e estão lá atacando outros artistas, outras fameses, com ódio, com machismo, às vezes com homofobia, tipo... Então, né, a gente precisa pensar mais nisso, em praticar aquilo que a gente prega. Quem mandou essa letra, essa música, pra quem não sabe, é da faixa Learn to Let Go, da Queixa. I think it's time to practice what I preach, exercise the demons inside me. Uh, 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 uh. E quem mandou essa música pra gente, essa letra, foi a Alexandra, eu não sei se é Alexandra ou se é Alexandra, me perdoe, mas foi lá no Twitter, arroba FlyAle. Então, Ale, vou te chamar de Ale, porque eu não sei se é Alexandra ou Alexandra. Muito obrigado pela letra, um beijo. É bom pra todos nós refletirmos a respeito disso aqui. Agora sim, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é super importante pro canal. E se você é novo por aqui, gosta de falar e ouvir sobre música pop, aprender um pouco sobre a história do pop, curtir reações, reviews de álbuns, lançamentos, se inscreve, fica aqui comigo, ativa o sininho pra não perder notificações, beleza? Então é isso, gente, um beijo enorme pra você que ficou aqui até o fimzinho comigo, e até o próximo vídeo. Fui!